Opa, tudo bem? Eu sou o Elcio e esse é o canal da Vise para desenvolvedores. Mas nesse vídeo eu não vou escrever código, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu participo de uma porção de fóruns, comunidades, listas de discussão, e entre essas comunidades todas eu participo de um grupo no Facebook de desenvolvedores. Eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser conhecer lá. Que é um grupo que eu acho bastante interessante, porque tem algumas pessoas bem experientes, mas tem muita gente nova, muita gente começando na área que entrou no grupo lá e faz perguntas. E eu acho isso fantástico, acho muito legal que haja um lugar em que a pessoa que está fazendo aquela pergunta, que pode parecer uma pergunta boba num grupo mais avançado, tenha onde perguntar, sabe? E um dia desse no grupo, alguém entrou lá, colocou o link do site da revista Veja e perguntou para o pessoal, pessoal, recebi aqui um pedido de cotação e tal, quanto custa para fazer o back-end de um site igual a esse aqui? O que é uma pergunta que, claro, se você tem um pouquinho mais de experiência, você percebeu que essa pergunta tem problemas nela e tal. Mas é uma pergunta honesta, o sujeito queria saber, ele foi, estava sendo questionado ali para entregar uma cotação, não tem nada de errado em perguntar, não tem nada de errado em não saber. O que me deixou realmente apavorado foram as respostas, sabe? Eu vi algumas respostas, na minha opinião, horrorosas. Gente respondendo, ah, custa 6 mil reais, ah, um site desse custa mais de um milhão, ah, custa 40 mil. E dando respostas assim com o preço, eu acho isso um absurdo, sabe? A resposta, então eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar qual seria a minha resposta e por que que não é simples dar um preço assim e por que que o desenvolvedor que diz, não, não posso dar um preço, tem que fazer mais perguntas, ele não está se fazendo de difícil, sabe? Eu dificilmente falo aqui do nosso currículo, de tudo que a gente já fez e tal. Mas nesse caso talvez seja interessante você saber que a gente já trabalhou para a Editora Abril, a gente fez o Portal Exame há um tempo no passado, não é mais a versão que está no ar, já mudou algumas vezes depois disso, mas a gente fez o Portal Exame, a gente fez algumas coisas para a revista Escola e fizemos alguns trabalhos lá para eles e a gente conhece um pouquinho, e também para outros clientes, trabalhos desse porte assim, a gente conhece um pouquinho as dificuldades que é publicar um site como esse, tá? E eu queria dizer para quem respondeu a pergunta lá que você não sabe o que está falando, quando você dá um preço assim, de pronto para um negócio desse, você não sabe o que está falando. Então, deixa eu te dizer algumas coisas que você precisaria perguntar antes de dar um preço. A primeira delas é tráfego, quantidade de acessos, quão requisitado esse site vai ser. Ah, tráfego não é problema, é problema de infraestrutura. Não, não é problema de infraestrutura, é problema também do desenvolvedor. Na verdade, não existe problema de infraestrutura e problema do desenvolvedor, tudo devia ser uma coisa só. O desenvolvedor precisa parar de pensar que o servidor não é problema dele, porque no final das contas é onde as coisas vão rodar ali e tal. Então, quando você vai comprar um carro, você pensa em que ruas esse carro vai rodar, o que você vai fazer com ele. Você vai acampar no meio do mato e tal, você não vai comprar uma Ferrari para pôr lá, vai comprar uma Land Rover, um carro para você poder andar no meio do mato. Você vai correr no autódromo, você não vai pôr a Land Rover lá e tal. Então, é a mesma coisa, você precisa entender que a infraestrutura é problema seu, onde seu site vai rodar é problema seu. Então, se você vai fazer um site para receber 10 mil pessoas ao mesmo tempo, 50 mil pessoas ao mesmo tempo, ah, saiu uma notícia bombástica, um arquivo terrível lá, as pessoas vão compartilhar, você vai receber 100, 200 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, a resposta que você já conhece, se você nunca fez um site assim, não é a resposta certa. A resposta não é só cache, faz cache de tudo, serve estático, que fica bom. Não, não fica bom. Eu já vi servidor de estático ser derrubado por tráfego. Já vi servidor Nginx com varnish na frente ser derrubado por tráfego. Então, não é só cache a resposta. Você tem num site desse, geralmente, muito conteúdo que é dinâmico, comentário, interação do usuário e tal, e você precisa estudar o que é dinâmico, o que pode ser servido como estático também. A resposta também não é só um servidor maior, porque existe um limite para o tamanho de máquina que você pode ter. Então, você vai precisar mexer em desenvolvimento, mexer em cache, distribuir isso em várias máquinas para poder hospedar, de preferência numa infraestrutura que escale automaticamente. E isso, com certeza, muda o desenvolvimento. Por exemplo, muda onde é que você vai hospedar as suas sessões. Eu estou usando a session comum do PHP, salvo em risco. Não vai funcionar. Você vai precisar ter um esquema para poder funcionar com sessões distribuídas. Você vai precisar mudar para onde vão os uploads dos seus arquivos. O sujeito subiu uma foto numa imagem, numa estrutura distribuída. Você tem que ter um lugar centralizado para onde mandar isso. Outra pergunta que você teria que fazer é sobre quanta gente vai publicar. Quantos jornalistas têm? E qual é o workflow de publicação? Porque um jornalista num veículo como esse não chega lá, escreve o que ele quer e manda publicar e pronto. Isso passa por um editor que vai ler, vai revisar, vai aprovar ou não aquilo que o sujeito escreveu ali. E geralmente você tem editorias diferentes para as diversas sessões. Então o editor de economia não mexe nas notícias de esporte e vice-versa. O jornalista que trabalha para o editor de economia escreve para aquele editor aprovar. O editor de esporte não pode aprovar o artigo do outro. E aí geralmente também essas grandes empresas, esses grandes veículos já tem lá dentro algum esquema de cadastro de usuário, de autenticação que provavelmente você vai ter que integrar. Então quando você deu um preço aí no Facebook, você não pensou que talvez você precise ter uma base de usuários integrada com o LDAP. Não pensou nisso, isso dá um bocado de trabalho. Esse veículo vende assinatura, então como é que vai ser isso? Você não perguntou. A assinatura vai ser vendida no site, ele compra em outro lugar, num portal de assinatura. Se vai ser no site, quais são os meios de pagamento, precisa integrar com o gateway, eles já tem um gateway, você pode usar o que quiser. Tem que integrar com o ERP deles, quem que emite a nota fiscal quando a assinatura é comprada. Depois, como é que funciona o modelo de login. No caso da revista Veja, por exemplo, o login serve para todos os sites da Editora Abril. Então tem uma integração para fazer aí. Você nem perguntou como funciona, onde está esse login, como é que faz a integração. E aí falando de integração, tem mais um monte de coisa que você devia ter perguntado. De onde vem os vídeos? Tem uma TV Veja lá. De onde é que vem aqueles vídeos? Não estão no YouTube. É você que vai ter que fazer a ferramenta para publicar os vídeos, tratar o vídeo, manter no ar. Isso está em algum lugar, um serviço pago, que tem que ser integrado, sei lá, Oiala, qualquer serviço desses. Publicidade. Um site desse usa DFP igual o site pequeno usa, ou eles têm uma solução própria de publicidade. Tem que integrar com isso? Eles têm aplicativos, tem alguma integração com a revista em papel. No rodapé tem sempre lá a capa da revista em papel. Eles têm uma página de acervo, em que você pode consultar as revistas desde 1968. Como é que funciona isso? Está incluso no escopo desse projeto? Como é que está o acervo? Tem que integrar com o acervo de alguma maneira, se não estiver incluso? Eles publicam infográficos, cotações, previsão do tempo. Tudo isso tem que integrar de alguma maneira para poder trazer para o site. Como é que é essa integração? É no front-end? É no back-end? A integração... Ah, meu parceiro só tem um web service SOAP com 347 métodos diferentes para buscar a previsão do tempo. Você vai ter, no mínimo, que parar a ler essa documentação, entender como é a integração para poder fazer um projeto. Um veículo desse também usa as redes sociais geralmente de uma maneira bem personalizada. Geralmente eles têm uma ferramenta própria para publicar o conteúdo do veículo na rede social. Como é que isso vai funcionar? É só instalar o adddiz lá e deixar as pessoas clicarem? Não, não é isso com certeza. Você não perguntou nada disso. Quantos templates de página tem? Quantos tipos de conteúdo tem? Clica lá, por exemplo, na página de previsão do tempo. Você vai ver que ela é diferente de todas as outras. Você viu o tamanho do menu? É se você descobrir depois que são 150 templates de páginas diferentes, com informações diferentes para ser preenchidas no back-end. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que, ah, eu sei tudo e você não sabe nada. Não, não é isso não. Quero dizer o seguinte, quando você for dar um orçamento, um preço, você precisa perguntar, precisa perguntar bastante. Pior do que você perder uma proposta, perder uma oportunidade, por não saber a resposta, é você vender um negócio errado. É a pior coisa que você pode fazer, sabe? Você vender um negócio achando que ia trabalhar dois meses, depois descobrir que tem que trabalhar seis. Não faça isso. Então, pergunta bastante. Eu achei horrível as pessoas darem preço, assim. E eu vejo isso no guia-guia, não é só no Facebook. Eu vejo desenvolvedor que escuta um palpite numa conversa de barra e dá um preço. Ah, é isso aí que custa. Não, não é assim que funcionam as coisas. Faça as perguntas, anote tudo no papel, estime quanto tempo vai levar cada coisa, coloca ali quais são os pontos de atenção, quais são as dificuldades que você possa ter. Pergunta desses pontos de atenção. Para aí, sim, você vai ter que assumir algum risco, alguma hora, e dar um preço sem ter todas as certezas. Mas tem que aumentar muito o nível de certeza para você poder dar preço. Então, essa é a minha dica de hoje para os desenvolvedores. Não saia dando preço desvairadamente. Esse sujeito que quer o preço para amanhã, ele não vai fechar com você. Ele já tem outro parceiro lá com quem ele quer fazer. E ele só precisa de uma proposta rápida porque o chefe dele pediu três orçamentos. Então, se o cara não tem tempo para te responder as suas perguntas, você não tem tempo para dar uma proposta para ele. Não vale a pena, você não vai fechar mesmo. Vai desperdiçar seu tempo. Pergunta bastante antes de dar o preço. Valeu. E aí, vamos lá. Obrigado.